Água no meu corpo, mano, lava Não vejo um sorriso na minha cara Dentro eu tenho um mar e tenho um sara Vou tendo a aprender a aceitar A forma que eu tenho de te mostrar A parte de mim que ainda sobra clara Estava a tentar ser uma espécie rara Essa vontade e sei o cara Ouvindo farão dança com o sol E festeja por cima do céu E embeleza o momento em querer Permitido ser parte do céu Entretanto, sentados a olhar para as estrelas Porque não gostamos de existir Como se o óbvio escasse A arrogância minha Querer interpretar astros quando nem sou bom Intentador do meu próprio espaço No meu coloquio frases para o karma mastigar Ainda assim linhas que complementam o tecido cardiovascular O sangue bombeia por sítios que eu não mostro Coração hipocondria com inóspito Faz-me ser o que não gosta Gosto 16, são 6 e 50 Enquanto eu pinto a big picture Tu reclamavas comigo porque eu não te dava foto aos símbolos Tu tinhas a luz do sun ao serviço Toda a tua flor da pele Baby, eu dava-te foto ao síndese Deixei de dar foco aos símbolos Desse diário mal escrito Que tem sido o melhor intérprete das minhas cores Aprendi que se uma meta é uma passagem para outra meta Então não quero que te encontres Eu quero que te procures Perdi de algures sem convicções de mármore Porque somos feitos de incertezas e carne Então a única coisa que eu sei sobre ser É que eu não sou Eu estou constantemente a tornar-me E isso é facto Escrito a lápis, carvão e a pedra Que queres que sou lápide É diamante em bruto ou é tua lápide Eloquência, loucura ou crença As preces da minha prece Tornam-me Deus, sem D e sem S Gotts Deixa eu tentar ser explícito Takeover foi tão épico Nem foi o mais difícil Younghover quem pensou que era aqui Que eu vinha dar no início Miúdo magro com os meus fones Estou no intervalo Estava ouve o limbício Que cómico agora esboço o sorriso Quem obstou contra nós Já não está com vontade de rir disso Com uma folha de papel Mudarmos o mundo Isso era rendido Dobramos até fim Que agora olha a tua volta Isso é o exercício O céu é o limite Jota só presta o serviço Estou com saudade De uma terra sem nunca lá ter vivido Onde eu nasci metade daquilo que eu sou é reconhecido A tentar sentir que pertenço Nasceu o sonho Agora eu consigo Ver a terra prometida Fecho os meus olhos Veios tão nítido Afrofado o meu espírito Nas minhas veias é o químico Minha terra é cor de xadrez Meu cinza brilha tão vívido Mistura a cor outra vez Mistura e coa no olímpico Vê o que os teus filhos fizeram Com o que lhes deram Tudo é tão cíclico Tô olhando para o agorafimítico Com a camisola que eu visto Inevitável não é místico É só o que ainda não viste Quero ensinar ao meu filho Que antigamente a cor da pele dele Era como um disto e coa Estou já numa terra depois do racismo Prometido Terra minha Terra nostra Uma fatia E um dia também vais vê-lo Na família onde eu cresci Toca fada e toca bossa A cor da pele ou do cabelo Coisa mínima não importa Godson Oh Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh Oh-oh, 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 oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL